O Balanço Geral vai falar agora do passado e do trabalho de um grupo de moradores de Araranguá. A ideia é resgatar a história das antigas povoações de Morro dos Conventos, local habitado desde os anos de 1700. Com poucas informações sobre as primeiras famílias a se instalarem no local, o grupo iniciou o resgate de memórias que marcam também o desenvolvimento da comunidade. Dois amigos buscavam regularizar um terreno próximo à travessia da balsa, às margens do rio Araranguá. Foi assim que começou uma história que tem movimentado a comunidade de Morro dos Conventos. Para encontrar documentos que ajudassem no processo, eles foram em busca de antigos moradores e descobriram uma história praticamente esquecida. A povoação que morava, que aqui era um cenário totalmente diferente, tinha várias casas. E isso eu comecei a ir para os livros de história, tem alguns livros aqui, e também as monografias de estudantes de história da UNOESC. Eu comecei a encontrar que atrelado a essa povoação, Morro dos Conventos, também sempre vinha a fala do caminho dos conventos. Curiosos com a história, os amigos foram atrás de livros que resgatassem o início da povoação. E se surpreenderam. Há relatos de uma comunidade local desde o século XVIII, na época dos tropeiros. Esse daqui é o mapa dos tropeiros do século XVII. Então eles faziam o que era rota, saia de Sorocaba, Curitiba, passavam, os tropeiros vinham fazendo negócio. E sempre buscando cidades que tinham rios, para poscoar mercadoria. E eles descobriram que, por acaso, o Rio Araranguá aqui, nos meses entre outubro a março, ele dava profundidade suficiente para a entrada e saída de embarcação grande. Então eles incluíram a povoação Morro dos Conventos na rota, na época eu não sei se era esse nome, né? Mas na rota dos tropeiros. Então em 1728 foi oficialmente aberta a estrada Caminho dos Conventos, que é essa estrada que vem aqui. O termo povoação Morro dos Conventos soou estranho para o Ricardo. Mas para a dona Denilde e para antigos moradores fez todo sentido e resgatou memórias importantes. Até com os 30 anos eu estava aqui. Por aqui, nesse rumo aqui tinha a casa, tinha as casas aqui, ó. Lá adiante era a minha casa, tinha, era como se diz, para plantar, que a gente fazia uma plantação de empim, de tudo ali, pedação grande. Agora hoje em dia a gente vem aqui, a gente olha, não se veja mais nada, não se sabe nem como é que era. Até a década de 60, muitas famílias ainda moravam aqui, no chamado povoado. Mas o cenário era muito diferente do que a gente vê hoje. O rio era mais estreito, era um pouco mais distante daqui. E nesse lado, onde hoje funciona uma pousada, eram vários casos de várias famílias. Do seu Euclides, da dona Denilde, do seu Otávio, todos eles se criaram juntos aqui nessa região. E a chamada povoação tinha tudo o que toda a comunidade tem. Comércio, diversão e religião. A povoação tinha, era basicamente de pesca, comunidade pesqueira, né? E também tinha uma cartomante, que era a dona Fostina, que era a que fazia as consultas aqui para o pessoal. Tinha a casa de baile, tinha a bodega. Mais para frente tinha um cemitério ali, que com o tempo o rio foi mudando o curso e foi avançando o cemitério. Então eles contam que às vezes a criançada brincando ia lá e achava ossada. E daí também tem as questões dos causos, né? Porque tinha o cemitério, tinha uma figueira, que o pessoal disse que à noite via volta. Aquela toda história riquíssima da localidade, né? E tinha casamento também. O seu Quido e a dona Denilde eram vizinhos de infância. E hoje contam da família formada há cerca de 50 anos e da saudade de tudo que viveram. Se fosse para mim morar hoje, eu voltava. E eu e a minha esposa, ela adora isso aqui. E eu também adoro. Não é o que aqui é um lugar que você vive tranquilo. É mato, hoje em dia é mato, que agora mais antes era limpo. Os moradores lembram também das dificuldades que passaram, como uma enchente que causou inúmeros estragos na região. Parecia caveiras, caveira parecia. Daí se acabou-se tudo, o cemitério, porque ele comeu tudo. A estrada da balsa lá, ó, é outra estrada, é outro porto novo, que aquela enchente comeu. A estrada também foi outra estrada, porque a enchente comeu tudo. Tinha uma irmãzinha ali na beira, ali. Anoiteceu, mas não amanheceu. Quando chegou de manhã, cadê-lhe o irmãzinha do seu Antônio. Com o passar dos anos, a comunidade foi se esvaziando. A vida difícil e a renda vinda principalmente da pesca e da venda de tapetes são alguns dos motivos da saída dos moradores. Uns foram embora para Aranguá, outros foram embora para... Muitos daqui também, ali no Arroio do Civa, começou o Arroio do Civa a crescer, foram embora para o Arroio do Civa e começou a sair os novos, entende? O pessoal novo. E os pais velhos começaram a ficar, não dava nada. Então, os novos levaram os velhos daqui. Hoje, os moradores encontram poucas lembranças da própria história. Apenas referências como o rio, a balsa e um poço antigo que foi coberto pelo mato parecem remeter ao passado. Não, essa balsa já existia. Não, não essa aqui. Outras, era de madeira puxada a braço. Passava, se passava carroça, carro pequeno, gente a pé, passava. Não tinha água encanada, não tinha nada. Era só o poço, a fonte que a gente tratava naquele tempo, as fontes, fazia buraco aí. E a energia era a luz, a cruzena. E embora não tenham vivido essa história, o Ricardo e o Teno entendem a importância que ela tem e pretendem continuar o esforço para que não caia no esquecimento. Tem uma história muito linda aqui. Tem uma história que eu fui buscar nos livros também, tem dois livros ali que eu li bastante, que chamou muita atenção. E além disso, tem um carinho muito especial por isso. É um lugar que eu pretendo ficar muito tempo aqui. Eu quero cada vez mais poder ficar aqui, curtir essa natureza, esse rio. Então a gente se sente responsável por levar isso ao conhecimento do poder público e perpetuar essa história que é tão riquíssima, que a origem de Araranguá data daqui, inicia aqui, e infelizmente está tudo sucumbindo ao tempo. É que para pensar no futuro, é imprescindível olhar o passado e valorizar quem chegou primeiro. A gente está tentando resgatar essa história de uma forma, deixar marcado na Câmara de Vereadores, para a história de Araranguá uma coisa que está sendo perdida, que a gente viu que estava sendo afundada aqui. A gente quer levantar isso, trazer isso para que a sociedade saiba um lugar que as pessoas esqueceram e é um lugar muito especial. Imagens, paisagens de tirar o fôlego aqui do nosso querido Sul. Aí no Morro dos Conventos reside o Anselmo Ronsoni, acorda todo dia com aquela maravilha, esse visual tranquilo.